Olá, este é o Univercine e esta é uma das escalas da viagem pelo cinema latino-americano. Hoje estamos na Argentina, um dos maiores países do continente em extensão, e também um dos maiores centros produtores de cinema e audiovisual do mundo. É tanto filme legal por aqui que fica até difícil de fazer uma lista, né Letícia? Verdade, Debiase. Das escalas que a gente fez pela América Latina, a produção argentina é a mais expressiva e também uma das mais populares no Brasil. Para entender o porquê disso, segue com a gente nessa última parada. Por hora, uma boa viagem a todos. Então venha conosco nesta viagem pelo cinema argentino. Quando o assunto é cinema, a Argentina revela uma paixão incrível. Poucos países do mundo fora dos eixos produtores principais da Europa e Estados Unidos conseguiram criar um ambiente de indústria, com um número regular de produções, estúdios, atores, atrizes, equipe técnica. Isso aconteceu na Argentina em alguns períodos da sua história. Além disso, esses filmes serviram para vender ao mundo a imagem do país portenho, seus costumes, o ritmo do tango e de uma metrópole cosmopolita. É possível dizer também, ainda que seja um pouco polêmico para nós brasileiros, que o cinema argentino é o melhor estruturado de toda a América Latina, superando qualquer mercado produtor do continente. Talvez o que a televisão alcançou por aqui seja o que o cinema realizou por lá, mas isso é história para outro programa. Justamente por ser tão rica e diversa, o exercício de realizar uma viagem cinematográfica por esse país é muito complicado. Por conta disso, encontramos vários destaques pelo caminho. Mas saiba que seria possível falar de muitos outros. Mas esse talvez seja o prazer da viagem, encontrar coisas incríveis e uma visada, mas sem esquecer que existem muitas outras. Enfim, entre tantas razões que levam a Argentina a ser um importante centro produtor de cinema na América Latina, é a sua posição estratégica no continente. A capital Buenos Aires é um importante porto, no qual uma série de artistas e comerciantes desembarcaram ao longo do tempo. Eles trazem não só o cinematógrafo dos Irmãos Lumière e fazem a primeira exibição de cinema do país, como são também responsáveis por apresentar o país ao mundo através da imagem em movimento. Mas não é só isso. Alguns, inclusive, realizam filmes, como é o caso de Mario Gallo, pintor italiano que emigrou para o país no início do século passado e ajudou a criar alguns dos primeiros filmes da Argentina, como La Revolución de Mayo, que conta a história do processo de independência argentina ocorrido em 1810. Este é conhecido como o primeiro filme de ficção argentino que ainda existe. Uma figura importantíssima para a cultura da Argentina na primeira metade do século passado é Carlos Gardel. De origem francesa, o cantor fez história e a partir de 1920 imprimiu na alma argentina a maior parte das canções que até hoje são entoadas pelas ruas e apresentações de tango na cidade. A figura de Gardel é fundamental para se compreender essa indústria cultural argentina, uma vez que ele não grava apenas discos, mas também filmes. Desde pequenas peças em curta-metragem, na qual toca os seus sucessos nos cinemas em um formato que lembra o videoclipe, talvez, ele também estrela filmes para a companhia norte-americana Paramount, como Tango na Broadway e Tango Bar. Todos filmes rodados fora da Argentina, mas com grande repercussão no país. A carreira incrível de Gardel, infelizmente, foi interrompida em 1935, por conta de um acidente aéreo durante uma turnê pela Colômbia. O legado do cantor, porém, influenciou uma série de filmes sobre a figura do cantor de tango, a boemia, o futebol e o ser portenho. Uma espécie de figura apaixonada e de ímpeto, que ama com a mesma fúria com que leva uma vida determinada, mas trágica em seus desdobramentos. Com critério e com bondade. E talvez seja essa mesma figura do tango, que também ajude a explicar um pouco da trajetória do cinema argentino, que conheceu muitos sucessos na década de 1930, mas acabou reduzindo a produção durante o período da Segunda Guerra Mundial, muito por conta de um embargo norte-americano devido à neutralidade do país durante o conflito. Mesmo assim, a produção argentina segue com bastante vigor, realizando filmes épicos, filmes coloridos, muitas comédias, coproduções com outros países, como a Itália e México, e até filmes com temática social durante parte dos anos 50. O governo de Perón, que aconteceu de 1946 a 1955, foi um período de intenso crescimento social e cultural, ainda que com um apelo populista. O episódio do bombardeio da Praça de Maio, em 1955, pelas forças militares, marcou o fim do seu segundo mandato e o início de um período bastante turbulento para o país. A sucessão de governos na Argentina é um tanto diferente dos outros países latino-americanos, pois existe uma alternância entre períodos militares e governos democráticos, com mais ou menos abertura política, incentivos à cultura e censuras que criam empecilhos à produção. Mesmo assim, apesar de uma certa restrição de temáticas e produção, vários filmes continuam a ser produzidos. Este, por exemplo, é La Casa de Ángel, de 1957. Dirigido por Leopoldo Torres Nilsson, pode ser considerado um marco no cinema argentino por conta da temática tratada e também da sua estética. Acompanhamos a história de uma adolescente da aristocracia, reprimida em sua vida e impossibilitada de descobrir sobre a sexualidade do corpo. Há um jardim de estátuas onde passam as férias. Mas ali, todas elas são cobertas por pudor. A direção de fotografia resulta em alguns enquadramentos ambíguos, fora do eixo. Contrastes de luz e sombra. A trilha sonora também impressiona e acompanha esse estranhamento. Não é a primeira vez que o cinema argentino trata de temas como esse, mas nunca antes com essa ousadia. La Casa de Ángel faz sucesso no país, mas também no exterior, obtendo ótimas críticas no Festival de Cannes daquele ano. Alguns autores de cinema dizem ser esse o filme que separa o cinema argentino antigo do novo. Um filme muito elegante e importante para a nossa cinematografia latina. Ao mesmo tempo, e como não era de se estranhar, uma nova geração de cineastas jovens, influenciados pelo movimento da Nouvelle Vague francesa, começa a despontar. Um dos vários exemplos é Los de la Mesa 10, dirigido por Simon Feldman. Baseado em uma peça de teatro da época, narra a história de um jovem casal, suas idas e vindas, alegrias e tristezas em uma época de muitas revoluções. A direção é bastante precisa e as atuações de Maria Aurélia Bizucci e Emílio Alfaro são notáveis. Feldman e outros cineastas da época são considerados pela história como a geração de 60, que busca um cinema de crítica e discussão social e com uma produção diferente aos estúdios clássicos com o uso de não-atores e inovações na narrativa e montagem. Uma forte influência para as produções que viriam nas décadas seguintes. O período principal da ditadura argentina acontece entre os anos de 1966 e 1973. Esse período ficaria marcado como a época de maior repressão às manifestações contrárias ao governo. Cerca de 30 mil argentinos são sequestrados pelo governo, ao passo que cerca de outros 2 milhões e meio de cidadãos buscam exílio no exterior. Uma nova abertura política posterior permitiria eleições livres no país. Na sucessão, Perón e sua esposa Isabelita voltam inclusive a serem eleitos presidente e vice, mas seu governo dura pouco. Perón falece durante o mandato e sua esposa é deposta logo depois, dando origem a um terceiro período de intervenção que vai até 1983. A ditadura e as violências cometidas seriam base para várias obras cinematográficas posteriores. Uma delas é a História Oficial, dirigido por Luiz Poenzo. O filme é muito significativo não só para o cinema argentino, como para os acontecimentos mais recentes de maneira direta. Na trama, a professora de História Alícia adota uma criança que foi trazida pelo seu marido Roberto. Com o final do governo militar, os exilados começam a retornar ao seu país e, com isso, ela vê a sua amiga Ana novamente. Por meio dela, acaba descobrindo os horrores da tortura e da separação das famílias causada pelo regime, no qual as crianças foram separadas de seus pais. A partir daí, descobre que a sua filha adotiva faz parte desse grupo e foi comprada pelo seu marido, já que o casal não poderia ter filhos. O confronto com a realidade é insuportável. O filme possui muitos pontos de conexão com a realidade. Norma Alejandro, que vive a personagem principal do filme, teve que se exilar no Uruguai e Espanha durante a ditadura no país. E, de alguma forma, a sua atuação como professora de História, Alícia, mostra essa sua trajetória de exilada. Na escola, os estudantes são obrigados a conhecer e reproduzir a chamada História Oficial, na qual o governo militar foi convocado para botar fim à baderna feita pelos governos anteriores. História Oficial é um raro relato muito bem feito sobre os horrores da ditadura. Além disso, a produção rendeu uma série de premiações ao redor do mundo, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro naquele ano. Um dos rostos mais conhecidos do cinema argentino nos últimos anos é Ricardo Darin. Depois de anos trabalhando em novelas e séries de televisão, o ator despontou no cinema nos anos 80 com Os Galancitos, grupo de atores jovens e muito bonitos que eram a sensação entre os argentinos. Seus primeiros filmes foram dirigidos a esse público, como A Discoteca do Amor, A Praia do Amor, Assim é a Vida e por aí vai. Mas Darin não se prendeu ao estereótipo do galã. Com o tempo, ganhou mais espaço tanto nas telonas quanto entre os críticos e é hoje um dos atores mais prolíficos da Argentina. Em 2000, seu papel como protagonista no filme Nove Rainhas garantiu a ele um lugar de destaque no cinema argentino onde está até hoje. Mas a verdade é que seus melhores filmes vieram um pouco depois. Entre eles está O Filho da Noiva de 2000, dirigido por Juan José Campanella. O filme, que levou para casa 21 prêmios, é considerado um dos representantes do cinema novo argentino e consolidou o reconhecimento de Darin também fora da Argentina. Do mesmo diretor, Darin protagonizou outro filme que tem destaque na sua carreira. O Segredo de Seus Olhos, lançado em 2009, conta a história de Benjamin Expocito, oficial de justiça aposentado que decide embarcar na carreira de escritor. Para seu primeiro romance, Benjamin decide escrever sobre um caso de feminicídio, que o marcou muito enquanto trabalhava no tribunal e que, por motivos políticos, de dentro da instituição, terminou com o assassino solto. Para refrescar a memória, Benjamin volta a seu antigo escritório para desarquivar o caso e, como uma coisa sempre leva a outra, novos fatos são revelados, criando no enredo um mistério que persegue tanto Expocito quanto o espectador. O filme ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional e também o Prêmio Goia, um similar espanhol do Prêmio Hollywoodiano. Na Argentina, contabiliza até hoje a segunda maior bilheteria da história. Outro filme que tem a participação de Darin, mas não só, é Relatos Selvagens, uma espécie de longa-metragem feito de pequenas sessões nas quais se discutem as relações humanas. Ódio, rancor, corrupção, vingança, todos esses sentimentos extravasam na tela de maneira muito real em sequências que podemos dizer que são inesquecíveis pela sua capacidade de levar os protagonistas ao limite. Esse, com certeza, é um dos grandes filmes argentinos contemporâneos e vale a pena demais assistir. Bom, já deu pra ver até aqui que o cinema argentino pode ter várias facetas. Uma representante desse movimento do cinema diferente ou do novo cinema argentino é Lucrécia Martel. A realizadora, hoje, com 54 anos de idade, dirige e roteiriza mais de três décadas. Sua filmografia não é extensa, por assim dizer, mas é muito expressiva. A partir de filmes como A Mulher Sem Cabeça, Rei Morto e Beijos Vermelhos foi consagrada nesse movimento que trouxe novos ares ao cinema argentino. Sem poder contar com o apoio de grandes produtoras ou orçamentos largos, o jeito era ter uma câmera na mão e fazer acontecer. E foi o que fizeram. A intenção desses jovens cineastas era desfazer o mito da Argentina europeia e reavivar suas verdadeiras origens ao mesmo tempo que mostravam, por meio de situações ou personagens, o quão diversa e plural sua população poderia ser, tanto em aspectos étnicos, raciais, culturais e sexuais. Nomes como Mariano Linaz, Daniel Berman, Albertina Carri e Pablo Trapero também foram e muitos são até hoje representantes de um novo jeito de fazer cinema na Argentina, com menos recursos, mas com muita vontade de produzir. O Pântano, filme de Lucrécia Martel lançado em 2001, fala sobre o drama de duas famílias, uma urbana e outra rural que vivem no interior de Salta, no leste argentino. As duas famílias estão interligadas por laços de amizade entre as mães e seus filhos, cada um com seus dramas particulares, desfuncionalidades familiares e outras questões extremamente cotidianas. Está aí uma das características mais marcantes do cinema novo argentino, o interesse pelo comum e cotidiano. Nas palavras da própria Martel, seu filme fala sobre o que não está funcionando muito bem na Argentina. Sem grandes reviravoltas de enredo, O Pântano traz um breve recorte da realidade assim como ela é. Uma sequência de fatalidades entrecortadas por pequenos momentos de prazer e alegrias breves. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa viagem. Para quem gostou, não deixem de assistir e acompanhar as produções do nosso cinema latino-americano que é tão vasto e tão importante. Até a próxima! Novamente, agradecemos muito a sua audiência. Um abraço e até a nossa próxima viagem. do nosso mindset da nossa audiência A CIDADE NO BRASIL